Sou Raul Carrion do Partido Comunista do Brasil, portanto não sou do PT, nosso partido tem candidato à presidência da República, mas a defesa da candidatura do Lula, do direito de Lula ser candidato, não é a defesa do PT, não é a defesa do Lula, é a defesa da democracia, do Estado de Direito, é a defesa de que o povo brasileiro, cabe a ele decidir sobre os rumos do Brasil. Esse julgamento é um julgamento montado para condenar Lula, não é um julgamento se o Lula é culpado ou não é, é para tirar o candidato que, pelo menos nas pesquisas, se encontra hoje em primeiro lugar. Por isso eu estou aqui trazendo a solidariedade e o apoio do PCdoB e meu pessoal Raul Carrion pelo direito de Lula ser candidato.